Eita, esse hoje tá nas pontinhas, ó. Não, e detalhe, aqui a gente não vê que tá tão sujo não, mas daqui... Se não tiver psicológico, meu amor, a gente tá até em depressão. O Marquinhos já tá acostumado com os comentários da unha dele. Que importante. Glória a Deus. Pois pronto, a gente vai fazer o pé de Patrícia e Marquinhos. Viu? Isso aí. Deus é que cuida dessa gênero, tô te falando. Garoto, graças a... Não. Não veio, Patrícia. Quando eu marquei, eu nem me lembrava que era mulher. Mas tadinha, eu ia atender ela do mesmo jeito, né? Que eu, infelizmente, eu não dispenso o doido. Mas aí eu fiquei naquela, né? Falei, misericórdia, e agora? Que... Meu Deus do céu. É a mulher que tem um pouco de juízo a menos, né? Um pouco de juízo a menos é um pouco pra ela. Mas até aquela vez ficou de boa. Ela tava... Só me perturbou pelo vídeo dela. Cadê meu vídeo, cadê meu vídeo, cadê meu vídeo? Onde que era? Ela queria ver o vídeo que eu gravei dela, mas eu acho que nem prestou. Não, e eu imagina se a mulher começa a gritar aqui e quebrar minhas coisas. Porque quem me fez medo foi esse maluco aí, ó. Meu marido. Ah, e tu também, né? Porque tu tava no dia. Tu falou, Nath! E eu pensando... E eu pensando... Eu pensando que era a sogra de... Você que era a tua sogra. Você que era a sogra do Marquinhos. Ou a da Patrícia, né? Eu falei, ah, deve ser a mãe de um deles dois. Que aí viu vocês ali conversando. E parece que ela tá um íntimo. Falei... Falei, gente, a família toda é doida. A gente pensa que é íntima. A Patrícia que foge dela, ela vai lá no Patrícia. Ah, é? Ela falou que faz... Ela falou que faz unha, vende picolé. É isso mesmo. Falei, gente. Pra sobreviver, né? Não é tão doida assim, não. Mas foi tua mãe que viu ela gritando o ponto? Ou foi ela que contou pra outra noite? É só que ela tá estressada. Aqui é desestresse. Tô falando, gente, o que foi que o Marquinhos trouxe pra cá, meu Deus. Indicação do Marquinhos. Engraçado, encalhou de vir, né? E eu nem sabia que era ela. Ela falou assim, ó, e sua amiga daquele casal. Patrícia e Marquinhos, que tava aqui aquele dia. Ai, eu. Ai, mentira. Ai, eu. Nossa, mentira, que na senhora. E já, tipo assim, já desfalecendo. A mulher vai surtar aqui, vai quebrar tudo. Aí eu fui... Aí eu fui conversando com ela, né? Mas ela veio aqui nesse prédio ou não? Foi aqui. É? Então, ela foi só pra lá, né? Aí eu usei a psicologia com ela, deixei ela calma. Concordava com tudo que ela falava. Eu sempre concordo, né? Você não tava muito rápido? Ah, fala. Fala na velocidade da luz. Fala na velocidade da luz. Não me lembro aqui, nem me lembro. Eu vou contar uma relação pra minha mãe. Ela queria que eu fosse católico. Ela me falou que você era católica. Não sei o que que houve contigo, que foi pra igreja lá. Ela ficou injuriada aqui, não. Que vocês foram pra católica? Ou que vocês foram pra cristã? É. Mas isso já é depois de uma opção. Geralmente os católicos não ligam, né, mãe? Aí, no caso, foi negócio de um ano da minha mãe na igreja lá. Eu fui só pra acompanhar. Sim. Mas eu não respeitei. Claro. Nada a ver, né? Eu sou muito contada. Por que que você arruma essas ideias aí? É assim mesmo que eles falam. Gente, nos anos porra. Todo mundo, uma olhão pra vocês. O que que esses... O que que esses crentes estão fazendo aqui, tipo? É, o Patrick falou que só lembra de vocês trabalhando. Eu falei, Patrícia e Marquinhos trabalhando. É, a vida dele foi assim. Normal. Tudo era normal. Claro, agora eu tô meio querendo um iPhone, uma porra de coisa, estuda, vai. Agora que tomou um juizinho na cabeça, foi embora. Foi embora ajuizado? Agora que ele piorou da cabeça e foi embora, não é não? Agora ele que compra o iPhone dele. É, tá sofrendo, porque tava lá com o xingling dele do iPhone. Primeira ida no supermercado, ele quis voltar pra casa? Ó, foi. Ele achou que era o quê? Que ficava na fila do mercado e ganhava as coisas? Eu acho que foi. Ele não veio pra cima de mim, não. Veio pra cima dele aí, ó. Olha, Marquinhos, o que que ele falou? Ele veio ser chegando pra ele. Ah, então ela tem que sair mais cedo, muito mais cedo, tem que trabalhar, tem mais cedo. O que você tá querendo? Acho que eu vou colocar pra casa. Tá muito caro, você não vai ser a luz. Ai, tá. Não sei se eu não sobrar, tá sobrando só 50 reais. Tá sobrando é muito ainda. Você pode 50 reais. Coitada. Ou será que ele achou que a internet, a luz, era de graça? Tem sorte que ele achou a academia e o negócio dele, o telefone, a conta do telefone dele. Tu paga? Pago. Ah, deu sorte. Ah, deu sorte. Senão não ia sobrar nem 50. Nem 50. Nem 50 centavos. Não, ele é da sorte, ele. Eles acham que a vida é fácil, né, menina? Olha, agora ele tá vendo que não é. Tá vendo a realidade agora. Agora ele vê o que é pechichar pra um lado e pro outro lado. Ele mora em comunidade, não? Mas então a pessoa que ele tá lá morando também, tem condições, né? A família dele é de lá, mas ele é de cheireta, acredita, não é só. Meu Deus. E eles pagam aluguel ou não, né? Pati, galera, eu acho que sim. Tu nem perguntou, mulher? Eu não, eu acho que ele viveu. Eu. E paga, Martim? Eu falo que paga. Ixi. Então o celular dele não dá pra pagar nem o condomínio. Pati, deixa ele, deixa ele viver, não vou. Se não sofrer, não aprende, né, Pati? É, claro que não. Tá, só que eu vou lá perguntar, fazer contrato. Tu não tá nem querendo saber o que tu não vai pagar, né? Cada um precisa chorar. Ele que eu almoçava, você não sabe, foi? Tá certo. É porque tem mãe, minha filha, que vai atrás, quer saber quanto que é. Não, 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 não. Quanto que vai pagar. Não, 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 não. Já foi tempo, agora não. Com quem que tá morando, se meu bebezinho tá bem. Não. Já cresceu, o que eu pude fazer já fiz. O estudo, a educação já foi dado. Andar agora com as próprias pernas. A menina pode ser até um pouco diferente, né? Porque a menina, aí quem é, assim, né? Aí também, eu vou dar pra um ano se comer calma. Sei não, viu? Cada um tem seus problemas, né? Cada um tem. É. A menina é mais fácil de cuidar, não sei, é mais amadurecida ela. É? Sempre. A gente sempre ficou bom pra amadurecer agora, de um ano pra cá. Foi amadurecer agora, depois de sair de casa, foi no supermercado. Porque as coisas não é fáceis. Amadureceu rápido. E como o supermercado é bom pra pessoa, evolução. Quando ele viu, assim, ué, mas a minha mãe compra esse aqui. Aí o outro fala, assim, o namorado, não, mas tem que economizar, vamos pra esse aqui. Agora ele quer comer bem, meu filho. É. Papai e mamãe comprava esse. Falei assim, então, mas na casa de papai e mamãe, aqui, não, eu comi esse. Tadinho, o dó. O dó. Tem que botar pra virar terra. Não quer virar terra, não é dinheiro. É, mas só aprende assim, né? Se você não deixar passar por uma situação assim, não vai aprender não. A gente não pode privar os filhos de passarem por uma situação, lógico, que a gente aconselha, mas... É, isso é bom, né? A evolução dele. E falo de passar por certa situação na vida, a gente não pode não, tem que passar. Claro. E isso é bom, né? Que aprende. Passamos. Cada um passa por um programa diferente, entende? E foi isso que fez a gente pessoas boas, né? Exato. Hoje a galera não quer passar dificuldade nenhuma aí. Eu vou ficar com preguiça de prestar. E adolescentes que é esquisita mesmo, Nutella, né? Mas é a gente, amiga, que dá tudo, sabe? Do bom e do melhor. Que, ah, não vai passar o que eu passei, aí eu nem sei lá. Pra ele começar a ter um desenvolvimento, né, Martim? Ele demorou, né? Com 18 anos, eu falei, por que que tu quer dizer, não sei lá? Não pensava, não pensava na vida como é isso. Não quis fazer uma faculdade, né? Não quis, não. Porque se quisesse, tinha, né? Eu escrevi pro fuzileiro, escrevi pro... Pro concurso que teve da casa da moeda. Pergunta se foi coisa pronta. Nada. E o garoto é inteligente, tá? Pois é, se tivesse querido, né? Aliás, Martim, vai ter um emprego. Eu não vou tentar passar. Eu não vou tentar. É uma colega que passou pra mim agora. Agora eu tenho que ter, agora, vai de 19 anos. A menina trabalha... A menina, eu gosto desse mesmo, mas ela trabalha mais do que eu. Mas ela não fez emprego. Ela só se trabalha, não fica em casa. Ela fica uma vez na semana, só em casa. Ela trabalha muito. Coitada. É, trabalha pra caramba mesmo. E o garoto não faz nada. Ela só fica só ensinada dentro do quarto dele. Então, arrasou espaço. Trabalha muito pra poder dar o melhor pro filho. O garoto não dá um valor, não trabalha, não faz nada. Terminou o curso dele, o ensino médio não elite. Eu falo, mas elite, geralmente elite, geralmente as pessoas. Que é a gente ficar, né? Que é uma coisa... Só tem que eu te joguei no garoto. Nem terminou o ensino médio e não quer fazer... Terminou, terminou tudo, mas ele não quer mais nada. Só vivi só dentro do quarto dele e não te joguei no marido. E a mulher trabalha. 43 anos que a mulher só tem isso. Chega uma semana lá, trancada. 43 anos, ela tem uma aparência, sabe? De quase 50. Coitada, a gente tá no trabalhar. E pra dar as coisas pra ele, né, amiga? Porque se não desse, você ensinando pra ele como é que é a vida, de repente ele queria, né? Ou estudar ou trabalhar, né? Alguma coisa tem que fazer. Alguma coisa tem que fazer. Tem que fazer. Tem uma geração que tá meio difícil mesmo, não pode falar. Graças a Deus que eu de vocês quiserem pelo menos trabalhar, né? Entregador de farmácia, de medicamento. Vai fazer alguma coisa. E ele é bem vaidoso, né? Ele ainda é todo com o cabelinho apaladinho, só gostaria de ser. Ah, é? Azul. Ele fala bem. Ele fala bem. Bonito. Bem cuidadinho. Agora ele quer que eu botar o lente. Não é pra fazer aquele solfete, não é? Lente. É lente, né? Tá falando? Ele é demais, cara. Ele é lento, mas eu sou sujo. E a outra tá indo com o meu caminho. Mas é perua demais. Perua virinho. Perua? Mentira. Tem hora que eu tenho que falar. Vem cá, vem aqui. É, Patrícia? Ela gosta das coisas extravagantes? Muita coisa, muita coisa. É, porque tu não tem essa coisa. Eu não sei, não. Tu não é perua. Parece, sabe o quê? Sabe aquelas pessoas do norte, não deixando a função bem? Aí eu pensei por causa da minha mãe. Minha mãe, caraca, minha mãe é nesse rica. Minha mãe, ela gosta de coisa muito. Cheguei. É. Mas é fase também, sabia? É fase também. Hoje em dia... Hoje em dia... Hoje em dia...